Mini pizza saudável de berinjela, muito fácil de fazer e fica uma delícia. Eu vou aproveitar para pedir para você deixar o seu joinha, comentar e compartilhar. E se não for inscrito no canal, tasca-lhe o dedo aqui embaixo. Não esquece de acionar o sininho, são todas para não perder as nossas notificações. Chama a vinheta e bora para o vídeo. E para as nossas mini pizzas saudáveis de berinjela, vamos precisar de duas berinjelas médias cortadas em rodelas de 1 cm a 1,5 cm, tomatinho cereja a gosto, azeite quanto baste, pimenta do reino e sal a gosto, queijo mussarela ou o que você preferir, um sachê de molho de tomate, orégano a gosto. Então pessoal, nós vamos precisar de uma forma, essa minha aqui tem 40 por 28, tá? Para essa quantidade de berinjela. Vamos pôr um fio generoso de azeite. Vou pincelar. Vamos colocar as berinjelas na forma. E agora vamos temperar com sal e pimenta do reino, que é a gosto. E agora vamos colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos, tá? Gente, essa fase é muito importante, porque se você colocar já os outros ingredientes, ela vai ficar crua por dentro e vai queimar os ingredientes de cima. Prontinho pessoal, ela tá branquinha, mas tá bem macia já. Agora sim nós vamos colocar os outros ingredientes. Vamos colocar o molho, o queijo, os tomatinhos, e o orégano, e um fio de azeite. E agora sim vamos colocar no forno por 5 minutinhos só para derreter o queijo. Prontinho pessoal, 5 minutinhos depois são prontas as nossas mini pizzas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, beijão e até a próxima. Prontinho pessoal, Prontinho pessoal, Prontinho pessoal,